Bora roxar para São Paulo, é mais o Giozinho, né Giozinho? Dá um salvezinho, levar esse aí para comer na estrada Olha o gordinho, esqueceu de trocar o foguinho, gordinho Vai, mostra a bunda Mostra a bunda É igual o preto, esse da área, olha Merda Olha, não é se coisar com o Giro Alto, é desgraçado Vai, vem o cu preto É, 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 é os gordinhos, tem que fazer Vão dá ali Porque a noite vai ser uma criança, né Gio? Claro O que é isso? Piloto de Stalkar? É piloto de Stalkar isso aí, velho Meu Deus do céu, nego O que tu fez no caminhão, nego? Pintou de preto Cê tá doido, moço Aí, óinho Eu já passei por isso com esse caminhão aí Ele cai a tampinha do reservatório lá E faz isso Aí Eu acho Pelo que eu entendi hoje, eu vou trocar de caminhão de novo Só botei o adesivo no parabéns e eu vou trocar de caminhão agora Acho que eu vou ficar na água azul Não sei Vamos ver Eu acho que é Abandonar o VMzinho Meu Deus Da onde é que tu tirou esse macacão, mano? É na veta, velho É piloto de Stalkar? Ué Falta o capacete, velho Falta o capacete agora Meu Deus, cara Isso aí não vai sair, mano Vai sim, cara Não vai, velho Amigo Se quer que eu vá ver a verdade, vai ter que esperar secar e tirar com o diesel E eu cura aí, mas você não seria, cara Não, mancha O óleo não vai manchar O óleo não seca O óleo não seca Manchar não vai, mas vai dar um trabalhinho pra tirar Não é, Dari? Não É? É, é Só que eu falei o adesvinho agora Diga tchau pra ele Diga Fala se a última, foi a última viagem A cara do Joe Nem vai dormir de noite, né, Joe? Não Não, já chegou aqui dormindo, cara É, Deus não vou ficar indo Tomar no cu, vai Que bosta, velho E aí, ó Pra que essa ignorância, velho? Não vai completar Ai, 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 vem, vizinho Minhas rodas, mano, igual a minha cara, velho Ficou bom Ficou de pesão O Vitor, ele tá lascado, cara Ficou bonzinho, até Né, Vitor? Tinha uma mão aí Eu tô com fome, vocês O Popó tá em casa, o Popó tá em casa Aí, ó Cabemos com o, com o, com o Como é que andando com essa brada, né? Aqui é o Nari do Pendrive, Daniel do Teninho Nossa, ali ó, álcool no moletão Ó que velho veio comigo, cara Ficou, ficou Ó, eu vou ter que ensinar aquele indivíduo a abrir o caminhão Galera imensa, galera imensa Galera imensa Tem que forçar aqui, ó Força o dedão, ó Tipo, ó Força o dedão ali, ó E puxa aqui, ó Não pode puxar assim, ó Senão ele arranca pra fora Aqui, ó Ó Tá ligado? Ó Força, paio dentro e puxa Ó Vai, vai quebrar a minha fechadura, rapaz Aí Vamos ou não, vamos Aí, ó Cachorro é viadeira, aí, ó Cachorro é viadeira Cê tá droida Ó, o Douglas carregou madeira também, Douglas Tá levando madeira, Douglas? Marilda, marilda Tá levando madeira Meu Deus Só o Alisson relaxado que não lavou o caminhão Ó, Alisson, já fosse melhorzinho, hein Ei Já fosse melhorzinho, hein Caminhão todo sujo Vamos, Dale Pra não levar, Dale Ah, cachorro, sai Cachorro, sai Cachorro, rapaz Para, Leitão Cachorro, rapaz Tô esperando aí O parceiro dormiu Ai, dormiu, acabou É, ai, ai Cê tá dormindo A polissada do carro! Bacana! da porra vai devagar nessa cruz caminhão puxa pra caralho